Fala aí galera, tô aqui no quadro Fica a Dica, tá? E eu queria deixar uma dica pra vocês bem bacana Galera, o tempo ele é uma coisa muito preciosa E ele é uma moeda mais valiosa que a gente tem Então o seu tempo, ele é muito valioso Aí eu quero deixar você pensando agora Aonde você tem investido o seu tempo? Onde você tem investido? No que mais você tem investido o seu tempo? Jogando no videogame? Comendo? Fazendo nada? Assistindo Netflix? Aonde você tem investido o seu tempo? Eu como atleta, eu invisto totalmente o meu tempo no jiu-jitsu, nos meus treinos Pra que eu possa ter sucesso nisso que eu faço Então você que tem algum sonho, invista o seu tempo nesse sonho Pague com a moeda mais cara que a gente tem Que é o tempo, entendeu? Se você pagar com a moeda do tempo Você vai ter muito sucesso em tudo que você fizer Então para pra refletir nisso Você tá dando o valor necessário pra aquilo que vou... Pra o seu sonho? Você tá pagando com a moeda do tempo o seu sonho? Se você tiver se dedicando Dando totalmente o seu tempo pra isso Você vai ter sucesso, tá? Então Essa é a minha dica pra você E tamo junto E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.